Fala turminha, tudo bem? Por aqui Kleber Almeida trazendo para você mais uma dica para a gestão da sua rádio online. Nós sempre falamos aqui que a tecnologia, que é a transformação do rádio dentro da internet, é muito importante para que ele se transforme, para que ele tenha inovação. Um dos recursos mais legais, vamos dizer assim, que eu acredito que o rádio trouxe para dentro da internet é a opção de vários locutores transmitirem conteúdos dentro de uma rádio online de qualquer ponto do mundo. Isso é bastante interessante e é uma grande inovação que a gente precisa saber trabalhar muito bem com isso. E aí, vamos para mais uma dica do Loco Krebs? Quero convidar você para conhecer o site da LiveCast. A LiveCast é uma empresa que está inovando na maneira de trazer serviços para a rádio online. Se você quer montar uma rádio online ou se você já tem uma rádio online, mas quer conhecer recursos novos para aprimorar a tecnologia, o desenvolvimento, a gestão e o conteúdo da sua rádio online, acesse esse site aqui ó, livecast.com.br e conheça essa empresa que está inovando na maneira de trazer serviços para a rádio online. Se você se inscrever agora também, acessando aqui livecast.com.br, você vai ganhar um brinde exclusivo da LiveCast, além de poder usar os serviços por 15 dias gratuitamente. Então acessa livecast.com.br e conheça o serviço desta empresa que está inovando na maneira de trazer serviços para você montar a sua sonhada rádio online ou para você aprimorar a rádio que você já está gerenciando. Muito bem turminha, muito obrigado a você que está vindo mais uma vez aqui no canal para conferir mais uma dica do Loco Krebs. Obrigado a você que está vindo pela primeira vez e já se inscreve aqui embaixo, clica, se inscreve, ativa o sininho para você receber toda semana a notificação de um novo conteúdo para ajudar você a fazer a gestão da sua rádio online. E o rádio na internet é isso que a gente sempre tem falado, é pegar todo o potencial do rádio offline, pegar todo o potencial da internet, mesclar tudo e fazer do rádio um novo, né? Um novo não diria, mas aprimorar o rádio em uma nova plataforma. Ou seja, trazer o potencial de cada mídia e fazer uma única, né? Explorando cada recurso dela. O rádio já está há muitos anos por aí no offline, fazendo muito sucesso, trazendo grandes audiências, trazendo entretenimento, trazendo notícias, trazendo prestação de serviço, que sempre foi a premissa do rádio, né? E com a internet, o rádio migra para essa nova plataforma, um novo meio de transmissão, né? E aí a gente consegue potencializar o rádio pegando os recursos da internet e aprimorando, fazendo ali todo um bolo, né? Pegando coisas de um, coisa do outro e criando um rádio muito mais aprimorado. E um dos recursos que eu acho bastante legal, que o rádio na internet trouxe, possibilitou, é que vários locutores de qualquer parte do mundo podem fazer conteúdos ao vivo dentro da sua programação. E isso é muito legal. Então o sistema que você usa para transmitir a sua rádio lá, o streaming, pelo painel que você usa, dá o start na transmissão, para ver a audiência. Se você usa Auto DJ para você colocar lá as músicas, as vinhetas e os conteúdos, lá também tem uma opção para você criar um painel para vários locutores. E esses locutores, eles podem se conectar no seu streaming em determinados momentos combinados por vocês. E aí ele vai ter acesso ao seu painel, ele vai lá, vai dar um kick, né? O que é um kick? Ele vai derrubar a transmissão atual e vai entrar com uma transmissão local de onde ele estiver. E isso é muito legal. Isso abre uma grande porta, uma porta imensa, para você aprimorar o conteúdo da sua rádio. Pode ser que em qualquer parte do mundo aí tenha alguém interessado em fazer conteúdo para a sua rádio. Desde que esse conteúdo esteja atrelado ao nicho que você propôs para a sua rádio, excelente. Essa pessoa, em qualquer parte do mundo, ela pode ter um conhecimento desse nicho e trazer e agregar esse conteúdo para dentro da sua programação e mais, fazendo ao vivo. Agora uma coisa que é muito importante dizer aqui, é que embora essa ferramenta seja muito legal, você pode aprimorar, como eu disse, o conteúdo da sua rádio, ter aí uma equipe trabalhando com você, é muito, 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 muito importante que você negocie bem todas as questões junto com esses locutores. Quais as questões? É legal você ter um contrato com eles, é legal que você deixe cada um deles ciente de que eles têm um compromisso com a sua rádio, então aquele determinado dia, aquele determinado horário, ele precisa de qualquer forma entrar ao vivo na sua programação. Por que isso? Porque os seus ouvintes começam a esperar por isso. Então vamos supor que toda terça-feira o Kleber faz uma programação na Rádio X às 8 da noite. Quando você começar a formar um público para esse conteúdo, essas pessoas vêm ouvir a programação, vêm ouvir o conteúdo do Kleber. E se o Kleber deixa de fazer aquele programa naquele dia, você abandona os seus ouvintes, eles esperam por isso, isso causa uma frustração e você pode perder muita audiência com isso. É importante que você deixe bem claro todas as regras da rádio. É importante que você deixe bem claro qual é a plástica da rádio. É importante que você escolha também a maneira como esse locutor deve falar. É claro que, dependendo do conteúdo, se for Outalk, por exemplo, que é só falatório, o cara fala o tempo todo, é um programa de debate, é um programa de entrevista, onde o apresentador não é um locutor, ele é um apresentador. Então, ele tem um jeito dele de falar. Isso é legal, beleza. Você também não precisa barrar a maneira daquele apresentador ser, senão você acaba deixando ele meio quadrado, ele acaba não ficando à vontade, e isso pode ser ruim para a apresentação dele. Ele pode ficar limitado e desconfortável, e isso pode ser muito ruim para a apresentação dele. Diferente de locutores. Se você está pegando apenas locutores, onde ele vai fazer uma programação musical, vai apresentar músicas, enfim, o convencional que os locutores fazem, aí sim você precisa se preocupar com a qualidade vocal desse locutor, para que ele esteja alinhado com a plástica da sua rádio. Não é simplesmente porque aquela pessoa quis fazer parte da sua equipe, não é porque aquela pessoa quis ser o integrante, quis participar aí e trazer uma forma de conteúdo para a sua rádio, que você obrigatoriamente tem que abraçar. Não adianta você falar assim, Nossa, consegui 10 locutores, um de cada canto do Brasil, e agora minha programação está completa. Legal, sua programação está completa, mas você mesmo, para para ouvir, será que está tudo bem alinhado? Será que esses 10 locutores estão alinhados com a sua programação? Será que eles estão alinhados com o que pode ser dito dentro da sua rádio? Será que o perfil vocal deles está alinhado com a sua plástica? Você precisa se atentar sim a isso. Então, o falar não também é um grande negócio para a sua rádio. Mesmo que aquela pessoa queira fazer uma programação dentro da sua rádio, mesmo que ela tenha interesse em preencher um horário, se ela não estiver dentro do perfil da sua rádio, diga não a ela. Diga, ó, muito obrigado, dessa vez não deu, você não está no perfil da emissora, boa sorte, tenta uma outra que você vai ter sucesso. Deixa claro para ele que a questão foi, única e exclusivamente, ele não estar alinhado com o perfil da rádio. Isso não é só com rádio online, isso com rádio offline acontece o tempo inteiro. Nós que trabalhamos com locução, vamos levar lá os pilotos, vamos fazer os testes, nós temos que estar alinhados com aquela programação. Nosso perfil vocal tem que estar, pelo menos, alinhado, tem que estar semelhante com os outros locutores, para que não vire uma grande bagunça. E a questão do contrato é muito importante, para que você, talvez aí, não possa ter aí um processo trabalhista, é importante para que você poder chegar junto no locutor e falar, ó, você não está cumprindo com o seu contrato, e deixar claro para ele que isso é profissional, que mesmo que de repente você não esteja pagando ainda, porque você está começando com a sua rádio, ou enfim, por outros motivos, ele está em um veículo de comunicação profissional. Então, fazer um contrato com ele, é muito importante para a sua segurança jurídica, e para mostrar para ele, que você está trabalhando como profissional, que a sua rádio é um veículo de comunicação profissional. E aí você, é, delimita, possíveis problemas, com esse locutor. Espero que essa dica tenha sido importante para você, atente-se à qualidade sonora da sua rádio. A sua marca sonora é muito importante, como a gente já falou nesse vídeo aqui, ó. Então, atente-se à sua marca sonora, seja o guardião também da sua marca sonora, vou repetir essa palavra bastante, a sua marca sonora, o seu sound branding, né, o que é isso? A sua marca de som, o seu som de marca, aquele áudio que representa a sua marca. Assim como o logotipo, assim como a plástica, as vinhetas, tudo isso é uma representação de marca. Então, você precisa ser o guardião, fortemente, desta marca. Ela precisa ser muito bem representada, e estar cada vez mais forte no mercado. Muito obrigado por você ter vindo até aqui, mais uma vez, obrigado a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não se inscreveu, clique aqui embaixo, se inscreve, e ativa o sininho, para você receber os conteúdos semanais aqui do canal. Se você tem dúvidas, se você tem sugestões para os novos vídeos, não deixe de comentar aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, e claro, dá o seu joinha. Se você não gostou, pode sim dar um dislike, e participe aqui dessa votação, se você gostou ou não desse conteúdo, se ele foi ou não útil para você. Mais uma vez, muito obrigado, e a gente se vê numa próxima dica do Loco Krebs. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho